É cheirinho de arrependimento Nessa mensagem perguntando o que eu tô fazendo Nessa cena eu previ faz tempo Pra ser sincero nem tem tanto tempo Você quis ser solteira e eu soltei Você quis cair na bagaceira e eu te molhei Tô tudo saindo como imaginei Eu tô tranquilo porque sei Você vai voltar de novo Me chamar de amor de novo Correndo de saudade Querendo fazer amor olho no olho Você vai voltar de novo Me chamar de amor de novo Sinto muito mas não vai achar o sabor Do meu beijo na boca de outro Você vai voltar de novo Me chamar de amor de novo Correndo de saudade Querendo fazer amor olho no olho Você vai voltar de novo Me chamar de amor de novo Sinto muito mas não vai achar o sabor Do meu beijo na boca de outro Você vai voltar de novo Tem cheirinho de arrependimento Nessa mensagem perguntando o que eu tô fazendo Essa cena eu previ faz tempo Pra ser sincero nem tem tanto tempo Você quis ser solteira e eu soltei Você quis cair na bagaceira e eu te molhei Tô tudo saindo como imaginei Eu tô tranquilo porque sei Você vai voltar de novo Me chamar de amor de novo Correndo de saudade Querendo fazer amor olho no olho Você vai voltar de novo Me chamar de amor de novo Sinto muito mas não vai achar o sabor Do meu beijo na boca de outro Você vai voltar de novo Me chamar de amor de novo Tem cheirinho de arrependimento Nessa mensagem perguntando o que eu tô fazendo Cê vai voltar de novo Cê vai voltar de novo Vai voltar de novo Vai voltar de novo